Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo por aqui, já se inscreve, compartilha o vídeo com as amigas pra você fazer parte aqui do canal. E hoje, viemos ver mais uma casa. Estamos na saga de encontrar uma casa, o nosso novo lar. Uma casa ou apartamento, gente. Veio alguns vídeos aí no canal, se você não viu, a gente tá visitando as casas. As crianças já tão lá entrando, é que tá chovendo. E eu quis começar o vídeo aqui dentro do carro pra vocês, porque eu vou ter que sair correndo. Fiz chapinha no cabelo, mas, gente, ó, tô louca pra fazer progressiva. A progressiva famosinha de vocês aí do Brasil chegou aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, se você mora aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo da Fashion Gold. É progressiva, os produtos maravilhosos deles. Vou deixar o meu link pra você comprar com desconto, tá? Tanto do Brasil como dos Estados Unidos. Se você tá aí no Brasil, você compra, já usa Fashion Gold. Ou se você quer testar os produtos da Fashion Gold, gente, eles são maravilhosos. Um... Ai, sem contar com o cheirinho dele. Ai, eu tô usando aquele kitzinho de três, sabe? Enfim, gente, deixa eu voltar pro assunto aqui. Já desviei tudo. Vou deixar o link embaixo pra vocês. Vou lá correndo. Essa daqui é uma townhouse. As crianças já tão lá, ó, entrando. As crianças já tão lá dentro, já vendo tudo. Ai, gente, eu tô com o coração assim tão, tão, tão apertado. Mas já entreguei nas mãos de Deus. Como vocês viram aí no canal, a gente já foi ver. Vocês tão acompanhando tudo em tempo real, tá bom? A gente já foi ver o apartamento, já foi ver algumas casas. Primeira casa que a gente gostou muito, já foi alugada. Então, já orei. A gente tá muito, assim, com... Angustiado, sabe? Querendo resolver logo. Mas eu sei que Deus tem o melhor sempre. Mesmo que na nossa visão, né? A gente não consiga ver o que Deus tá preparando. A gente confia que Ele tem o melhor sempre. Eu tô assim, gente. Porque eu sei que a casa vai ser linda. E essa casa também é um valor um pouco acima do que a gente pode pagar. A gente não tá encontrando casas no valor que a gente pode pagar com escolas boas. Então, eu tava até conversando com uma amiga agora há pouco. E fazer homeschool. Ela, por que você não faz homeschool? Eu faço. Só que ela mora um pouquinho longe. Se ela não morasse aqui, gente, eu juro que eu embarcava nessa de homeschooling em casa. Mas, gente, já entreguei pra Deus. Já tá nas mãos de Deus. E eu conversei muito com Deus. E o lugar que a gente entrar, ou independente se for apartamento, se for casa, que a gente sinta a paz dentro, sabe? Que a gente sinta no coração. Que realmente é pra ser. Então, eu vou lá agora. Queria só dar essa introdução pra vocês. Mas, Deus sabe de tudo. E é confiável. Tá chovendo. E aí? Acaba o teu celular. E aí, amor? Aqui na frente, ó. É feio. Olha embora. É townhouse, sabe? Aquelas que tem a casinha do lado. Então, tem aqui, ó. Do ladinho na esquina. Essa daqui, ela tem a varendinha, ó. Nossa, ela é enorme. Aqui, tem uma sala. Que na planta, tá como se aqui fosse um escritório. Legal, né? Nossa, grande. Tem essa janelona. Dá pra ver lá na frente. Aqui, ó. No cantinho. Aí, aqui é um lavabo. As crianças estão lá em cima. Dá pra ouvir daqui. Um lavabo aqui. Aí, aqui. Olha. Aqui é grande, ó. Dá pra colocar quando a gente chega. A gente vai com casaco. Como se aqui fizesse frio. Mas casaco, sapato. Coloca tudo aqui dentro, ó. Né? Sapatos. A escada. Vai lá pra cima. Aí, aqui é a cozinha. Ela é escura. Aqui é a gás. A gás? Olha que legal. Aqui é o lugar da geladeira, ó. Os armários. Nossa, que diferente esse fogão, né? É a gás. Legal. Acho que a gente não ficou em gás. Tem, ó. Acendeu. Aí, aqui é a pia. Nossa, parece que tá novinha, né? Não, acabou. Entregou a casa agora? Agora, agora, agora. Ninguém morou aqui? Não. Nem inspeção ainda não foi feita. Nossa. Que legal. Enorme, gente. Olha aqui. A sala com a mesa de jantar, né? Dá pra colocar. Lembra aquela primeira que a gente viu? Que a cozinha era no canto? Aí tinha um cantinho assim pra mesa. Essa daqui não. Ela é toda aberta aqui, ó. Aqui embaixo da escada tem esse armáriozinho aqui, ó. Embaixo. Bem grande também. Vamos ver o que ele foi. O cara dos marcos. O que você sentiu, amor? Nossa. Você sentiu paz? Ou você sentiu desespero? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Nossa, aqui é grande. É maior que aquela lá que ele foi. Bem maior. Aí ali é a garagem, né? No fundo. Nossa, fechadinho. Aqui é bom. Não tem grama, né? A gente não precisa ficar mandando cortar grama. Pagando pra cortar grama, né? Na verdade. Tem a... Aqui é cobertinho. Aí vindo aqui. Vamos ver o que as crianças estão fazendo lá em cima. Subindo a escada. Como que é lá em cima? Você já escolheu o seu quarto? Sim. E a gatinha? A gatinha tirou o sapato. Olha só. Esse é o nosso quarto. O quarto seu? Ah, o quarto de você separado? Meu quarto. Aqui é o quê? A máquina do ar-condicionado? Não, você pegou a questão de água. A questão de água. Ah, o armário tá aqui, ó. Olha. Olha, cabe a água. Tá aí dentro. Um banheiro. Máquina do ar-condicionado. Um quarto. Pequeno. Pequeno, mas para as crianças, gente, aqui, ó. Uma cama, cômoda, televisão. Tem água. Ele é pequeno. Vamos ver quanto tem de tamanho. Não, o comprimento é bom. Um, dois, três, quatro. Amor, deve ser quatro por quatro. Três e meio. Acho que daria. Não, dá. Esse aqui é o seu? Meu. O seu? Aí aqui. Vê o seu tamanho? Não, acho que ele é um pouco maior, amor. Não, olha isso. E a vista daqui, ó, pro fundo. Bem alto, né? O closet. Deixa eu ver o tamanho do closet. Tem algumas casas que são baixinhas. Isso que o papai tá falando. Algumas casas são baixas. Da altura da porta, ele é assim, ó. Essa daqui, ela é mais alta, entendeu? Aqui é do tamanho do closet deles, ó. Olha, que banheiro lindo. Olha, branquinha. Vamos tentar o chuveiro. Não, Miguel, não. Não, 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 não. Tá doido. O Miguel tá se empolgando já, hein, Miguel? Dá pra ver que eles entregaram agora. A gente consegue ver os detalhes do rejunte, sabe? Olha aqui. Entregaram agora. Agora. Acabou de chegar. Ai, apertei o botão aqui. Aí, vindo pra cá, dá pra gente ver aqui, ó. A escada. Aí, aqui, a lavanderia. Não tem as máquinas. Eles ainda não colocaram, ó. É da máquina de lavar. É água quente, é água fria da máquina de lavar. Entendeu? Aí, a suíte. Nossa, grande. Um janelão lindo. Com a vista lá da frente, ó. Hoje tá chovendo muito, gente. Muito. E ela é baixa. Eu gosto, assim. Aí, vindo aqui, ó. Tem o closet. Um tamanho bom também. Muito bom. Tamanho. Aí, ali, o banheiro. Da suíte. Aqui, eu acho que é o escritório deles, né? Nossa. Que lindo. Olha que enorme aqui, ó. A largura. É do seu tamanho. Aqui também tem o banquinho. Gente, alguém me explica por que tem banquinho no banheiro? Pra quê? Vamos colocar o shampoo. Ah, o shampoo? Sim. Achei que era pra sentar. Tipo, você tá passando mal ali, aí você senta. Mas tem janela. Mas tem janela. Eu não vou passar mal. Eu não vou passar mal. Minha pressão não vai cair. Olha aquela janelinha que sobe. Pequenininha. Ah, eu gostei desse banheiro branquinho. É, também. Ó, tem um parquinho ali na frente. Não sei se dá pra ver da câmera lá, ó. Um parquinho. Um parquinho. Ali tem algumas talrosas também pra entregar, tá vendo? A gente tá aqui na cozinha olhando os armários, gente. Olha essa portinha aqui de canto. Ah, ele tem que rodar, ó. Você pode colocar temperos, latas. E aí você coloca aqui nesse cantinho. Foi uma coisa super aproveitada, tá vendo? Pegou um cantinho ali, ó. Colocou esse negócio. Que legal, ó. Aí você roda, pega o que você quer. Se tá lá no fundo. Embaixo também, ó. Isso é legal que é isso. Bem legal. Lindos armários, ó. Tudo novinho. É, né? Lindo, lindo. Também novinho, ó. Parece que tiraram aquele plásticozinho agora. Aqui a janelinha baixinha também. Fantástico. Quando ela é mais baixinha assim, dá mais amplitude, parece, né? Mais claridade também. Aquela casa ali a gente tava olhando, aquela é a decorada deles, ó. A casinha que eles usam de... Pra mostrar pras pessoas. Tá toda decoradinha, sabe? Igual o apartamento que a gente foi ver. Ó lá, gente. Tá vendo? Decoradinho lá, ó. Olha quanta coisa dá pra colocar. Essa daqui, ela é uma single family, tá vendo? Mas eles sempre fazem esses decorados. Ó lá. Aí essa casa aqui, ela pega uma escola nota 8. Que é de 0 a 10. A escola é 8. E... Você vai dirigindo agora. Meu Deus, tá chovendo. E, gente, vocês me mandaram perguntando qual que é o site que a gente vê a nota da escola. É aquele... Pra quem mora aqui, né? Aquele Great School. Great, great. Eu não sei falar, dá o jeito. É Great School. Deixa aqui o script pra vocês. E aí você coloca o zip code, ou coloca o nome da escola, e ele vai mostrar pra você todas as notas da escola. E é isso, gente. O que vocês acharam da casa? Você vê como não gostar. A gente sai até meio assim. Essa casa, ela é R$2,600. O preço da primeira que a gente foi ver, que já foi alugada. Só que eu achei essa daqui maior do que aquela, até. Agora os marcos passando aqui na garagem, ó, no fundo. Aqui é o fundo dela, tá vendo a garagem? Essa é essa, cara. Bonita, né? Esse detalhe preto. Olha aqui, eles estão terminando ainda. Que lindo. Tem muita construção nova, né? Ó, ela é bem grande. Pra dois carros, amor. É. Bem grande, ó. Aqui também tem, ó. Aqui é menor. Acho que aqui é maior, porque olha ali, tem... Ah, aqui é casa. É, casa. Não, amor, é townhouse. Só que eu acho que ela é maior. Porque ela pega a garagem, amor. Ela não é igual essa daqui, que a garagem é separada. Tá vendo? Ah, não sei. Diferente, eu acho, a planta dela. Mas é isso, gente. Entregar nas mãos de Deus. Amanhã a gente vai pegar. Amanhã é sábado. E a gente vai pegar pra ver apartamento. Mais apartamentos. Eu achei um apartamento com promoção boa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha o vídeo pra vocês ajudarem a gente. A crescer o canal. Comprei os produtos da Fashion Gold, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Isso ajuda muita gente, viu? Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.